Você já foi numa farmácia que te pediram o CPF e aí te entregaram um cupom de descontos personalizados? Você já foi no supermercado que pediram pra você fazer algum tipo de login num programa de fidelidade e depois no aplicativo você começou a receber ofertas feitas pra você? Você já foi numa loja de conveniência e tinha um anúncio pendurado na janela de alguma marca? Você já foi em uma loja de roupa que tinha uma rádio ambiente e tava tocando alguma propaganda de alguma outra coisa? Olá pessoal, eu sou o João Branco, eu já trabalhei no marketing do McDonald's, eu sou autor desse livrão aqui ó, Desmarketize-se e hoje eu tô aqui pra te ensinar lições de marketing sobre mídia no varejo. É isso mesmo, o tema Retail Media, como eles dizem lá nos Estados Unidos e como os marqueteiros adoram de falar em inglês, tá muito em alta. Se você trabalha com comércio, você já deve ter ouvido por aí que tem um monte de gente de olho aberto na oportunidade de monetizar o seu espaço, o seu conhecimento, os dados, o seu negócio, colocando propagandas. É isso mesmo. Quando você entra lá no site da Amazon, você clica num produtinho e aí já aparece pra você uma sugestão de um outro produto. Eles usam ali o melhor que eles têm de inteligência pra te fazer a melhor sugestão, a melhor recomendação. Fato é que algumas dessas sugestões são produtos que pagaram pra serem recomendados pra você. E a Amazon tá ganhando um dinheiro ali recomendando um produto pra pessoa certa. Eu também já vi supermercados por aí que estão colocando anúncios na sua loja. Hoje mesmo, passei numa rede de supermercados aqui em São Paulo, no Pão de Açúcar, e ouvi uma propaganda de uma marca de sorvete na rádio ambiente. Tava falando da Bátio de Latte. Ô sorvete gostoso, hein? Sou fã de sorvete e do Pão de Açúcar também. Tem um monte de gente tentando fazer isso. Eles ficaram sabendo que a Amazon já consegue levantar um dinheiro gigante. Eles ficaram sabendo também que o Walmart, a maior rede de varejo físico do mundo, lá nos Estados Unidos, consegue fazer todo um faturamento muito alto vendendo publicidade no seu negócio. O Mercado Livre aqui no Brasil também já falou várias vezes publicamente que eles sabem que eles são o site que tem a maior quantidade de gente buscando por produtos no Brasil. A pessoa entra lá no Mercado Livre e coloca vassoura, coloca peneira, coloca par de meias. Ela não busca por uma marca, ela não busca por um atributo, ela não busca por uma solução, ela busca por um produto. E aí que existe a oportunidade de uma marca querer ser o produto recomendado ali, querer saber o que tá acontecendo ali e entregar a melhor solução pra aquela pessoa e pagar por isso. E aí um monte de varejo começa a pensar como monetizar. Já sei, peraí, 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 peraí. Aqui no estacionamento da minha loja tem um espaço muito grande, tem uma parede limpa aqui bem bonita. Olha, eu vou começar a cobrar de alguma marca pra colocar um outdoor aqui no meu estacionamento. Aí tem um outro varejo que olha e fala, opa, opa, peraí, já sei. Eu tenho um monte de funcionários que estão usando um uniforme. Eles podiam estar com um logotipo impresso aqui de alguma marca. Eu vou alugar esse espaço aqui pra alguma marca e eu vou cobrar bem cá deles. Opa, 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 peraí, eu tenho o meu tabloide. Eu tenho aqui o meu impresso, eu vou começar a cobrar de alguma marca. Vou colocar uma propaganda de carro aqui no meu tabloide. E eu vou começar a cobrar por isso. E tá todo mundo agora começando a cobrar por coisas. Eu queria te deixar aqui algumas dicas sobre isso. A primeira é, se você tem um comércio, se você vende online ou se você tem loja física, você tem um tesouro nas mãos. Mas esse tesouro não é o seu espaço. Esse tesouro não é o quanto você consegue entupir o seu cliente de logotipos. Isso até tem algum valor, mas não é a coisa mais valiosa que você tem. Você ficar tentando alugar paredes, espaços no rádio, você ficar tentando alugar espaços no panfleto, você ficar tentando alugar a sua base de e-mails pra mandar a mesma coisa pra todo mundo todo dia, é a mesma coisa que você tentar alugar troncos de árvores. Essa é a minha opinião, pronto, falei. Imagine se todo dia você começasse a receber proposta de alguém falando assim, você quer colocar sua marca no meu tronco de árvore? Você quer colocar sua marca impresso nas ruas? Você quer colocar sua marca impresso em placas de trânsito e você começa a receber proposta pra imprimir o seu logotipo em todo lugar, em todo canto? Isso, gente, traz um resultado muito baixo. Não é esse o maior tesouro que você tem. Talvez você até consiga algum patrocinador que vai querer te agradar, testar ou, sem fazer muitas contas, topar colocar uma coisa ali. Mas o seu maior tesouro está no seu conhecimento, do seu cliente, um a um. Dos hábitos dessas pessoas, das necessidades dessas pessoas, dos interesses dessas pessoas. Obviamente que por causa da LGPD eu não tô falando um a um nominalmente, mas eu tô falando do seu conhecimento, dos seus grupos de clientes. Olha, peraí, você é uma marca de lencinho umedecido? Hum, eu sei qual é o grupo de clientes que tem um comportamento que parece ter filhos. Eu sei que horas eles vêm nas minhas lojas. Eu sei o que eles normalmente compram. Eu sei que horas do dia eles abrem os e-mails que eu mando. Eu sei que tipos de ofertas, quando eu mando, eles gostam. Então, você que vende lencinho umedecido, você não quer fazer um teste aqui? Você não quer me pagar pra que eu mande a mensagem certa? Pra pessoa certa? Na hora certa? Com benefício certo? Algo que só eu consigo fazer por você? E que é muito melhor o meu resultado do que você sair anunciando em coisas genéricas por aí? Bingo! Você acabou de achar uma possível fonte de receita pro seu negócio. Então, como que eu faço, João, pra monetizar o meu negócio e ter mais essa fonte de receita? O segredo começa em você saber cada vez mais sobre o seu cliente. Você tem um aplicativo? Você tem uma base de dados? Você tem informações? Como você consegue entender melhor quem é a sua clientela? Seus grupos de clientes? Puxa, você tem o açougue? Você tem compras identificadas e você consegue saber que horas do dia que você vende mais picanha? Qual é o perfil desse público? Você tem uma grande oportunidade aí na mão. Olha, de repente você vai poder fazer ali uma promoção de farofa na hora certa pro cliente certo. A beleza, o tesouro está em você falar com a pessoa que precisa daquilo que você vai oferecer. Não tá em você conseguir convencer magicamente um anunciante a comprar seu espaço. Tá em você ajudar esse anunciante a achar quem precisa do que ele quer anunciar. E aí você acabou sim de se transformar num veículo de mídia que funciona. Espero que essa ajuda te faça abrir a mente pra essa possível nova receita e pro que tá acontecendo aí no mundo do varejo, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo aí com quem precisa escutar. E vai ser um prazer a gente caminhar junto. Valeu pessoal, um grande abraço.